Pastor Valdemiro pede 10 milhões de reais a fiéis para pagar dívidas. Pastor Valdemiro Santiago pede 10 milhões de reais a fiéis para quitar dívidas da TV Em uma recente culto na TV Mundial, o pastor Valdemiro Santiago, 59 anos, lançou um desafio para lá de polêmico a seus fiéis. O líder religioso pediu para que todos se unam para doar 10 milhões de reais para a igreja até o próximo dia 31 de janeiro. Pastor Valdemiro pede para fiéis doarem valor absurdo para quitar dívidas. Segundo o próprio Valdemiro, esse dinheiro seria destinado ao pagamento atrasados dos funcionários da TV. que estão em greve há cerca de 10 dias. A atitude do pastor chamou a atenção de muita gente, mas não é a primeira vez que isso acontece. De acordo com as informações de Ricardo Feltrin, do portal UOL em abril do ano passado, Valdemiro fez a mesma coisa quando os funcionários ameaçaram entrar em greve também por atrasos nos salários. Na época, trabalhadores alegaram que não receberam 13º salário e que os pagamentos vêm atrasados com frequência há três anos. Sobre os grevistas, o líder da igreja mundial já disparou. Tenho dado um duro danado. Minha vontade é acabar com essa TV. E aí eles que vão trabalhar lá na Globo, na Record. E até o presidente Lula, PT, foi citado na história. É que Valdemiro disse que a greve é coisa de quem não gosta de trabalhar e jogou a indireta. É assim que age quem não gosta de trabalhar. São como aquele que cortou o dedo só pra se aposentar. Alfinetou o bolsonarista. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Beckerhal e até mais.